Blue Space Blue Space Vamos acabar o 2018 Vamos para a apuração das escolas do Grupo Especial de São Paulo Do lado esquerdo, o Nino de Itaquera Com a presidente Solange E a pastilha Tati Minerato E do lado direito Acadêmico da Casa Verde Vamos receber o presidente da apuração É a presidenta, né? Toma em plano Vamos fazer a hora, hein? Então vamos fazer a solange já tá na oração, né? Tá tudo bem? Vamos manter a ordem? Eu acho o seguinte É a cara exame Mas é a cara exame com o orixá E o orixá tá aqui, gente O orixá tá concorrendo É difícil você concorrer com o orixá Realmente que é ativista Mas vamos manter a ordem Não, isso aí é o que é conférito Eu queria falar pro Jardim do Pandeiro Vamos fazer a ordem Vai, tá, tá, tá É, as notas Vai ter ordem, caralho de hora, hein? Gente, é travesti, tá quer traduz aqui Tá desligado, não é pra você, tá? Ah, tá tudo bem, é travesti As notas foram guardadas pela Polícia Federal Num copre pra não ter marca Traga, por favor, as notas Tem copre, bicho, a puturana Nossa, uma sacola Que loucura, hein? Tá pronto, fazia? Primeiro desito Maquiagem Ah, meu Deus, meu Deus Se fazeu Tá ganho já, Solange Tá ganho já, Solange Unidos de taquera Nota Sete Como assim, gente? Olha aí A bicha tem ali Você tá bom correndo Ah, cademos a casa verde Tem nota ter Nota Dez Vai se foder E sabe quem é caramba? É da Lache Não é a emissão, amor, essa Essa aqui não Não é possível, gente Que cara de pau Essa briga da puta Olha, quem deu essa nota? Que tiro foi esse? A Solange tá acertando Falando palavrão Foda-se Falando que é dito Corpo Corpo Ah, minha colega Por favor, hein? Unidos de taquera Nota 6.1 Eu tenho isso Um pouco Caracoela Esse, gente Não fui eu, então Fala o nome do jurado Pra gente jurar Essa bicha Ah, só pode Vê-la assim É, hoje é um puxador de isso. Aí é o que? Somando a comunidade. Hã? Somando a comunidade. Lá vem o galo cantando. Seu galo é galo. É Recife. Ah, tá. Aqui é o quê? Aqui é São Paulo. Acadêmico da cada vez. Corpo. Nota. Porra. Dez. Ah, gente. Isso parece uma língua. Isso é papapá. Por isso. Não é agora, tá? Para com isso, gente. Segurança, por favor, aqui a travesti, tá? Pra aí que eu vou pedir pro jogo em chás. Pede. Pede. Quesito. Perú. 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 Você vai pedir pro outro, tá? Com absurdo de vodka? É. Vou pôr uma bebida no pé do Zé Pretinho. Pra ver se ele... Acho bem. Será que vai? Resíduo. Perúca. Bonito de taquera. Ai, olha. Nota. Dez. Menos um. Porra. Ô sua filha da puta. Não fui eu, amor. Não fui eu. Ah, cadê um da cada vez? Dez. Caralho, gente. Que isso, gente? O pregador? Tomando a... É... Eu não sei que é bagotinho, não, gente. Que isso? Ah, cadê um da cada vez? Por cento e dez pontos. Esse diabo já tá emocionado? Quer que eu vou dar pra trás pra você? Antes. Antes da frente. Resíduo. O reino de taquera veio cunhido. Entendo? A vida é uma comédia. Jô Soares, nós te amamos. Nota. Cinco ponto sete. Ô, gente. E qual a noção dessa? Meu bom. Aí, eu vou tirar da puta dez. Não sei, vamos ver lá. Se eu vou tirar dez... É confusão? Não. Não é dez. Não é dez. Não é dez. A cadeia da cada vez, com o tema e redo. Se houvesse motiva, a vida é de um palhaço. Esse livro, filha da puta? Esse livro é mentiroso. É uma biografia. É pra deparar a puta que ela foi mexer. Tá deparar a puta que ela pegou o meu banho. Já pegou a mulher. Tá deparar. Não é um pouco de trans. Ela porra, ela roubava. Ela roubava por dentro do Caetor. E ela não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Picha, tá com dor de cabeça, com dor da cabeça. Isso é qualquer coisa de sangro. Quem é que tá ali? O enredo não foi dez. A cadeia da cada vez. Nota onze. E também tem. Você vai ver. O ano de dança, você vai encontrar no shopping Itaquera. Só precisa discutir. Querido. Fantasia. Ah, é a hora. É pra não ganhar. O nito de Itaquera. Olha lá. Aaaaah. Se gosta. 9.9. O Caetor eu tiro um só pela da puta. A cadeia da cada verde. 10. Que que é isso, gente? Quase a lenda preta. Então, o campeão do Carnaval. 2018. Acabemos a cada verde. Vamos receber a matéria de bateria da escola para comemorar o título. Cabelacinhas. Todos os campos, por favor. É campeão. É um upzone. E o Robinho, o que é isso? Eu vou dar uma palma na cadeia! Eu vou dar uma palma na cadeia! Você pode me chegar aqui? Eu vou dar uma palma na cadeia! Segureza! 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 Confusão! Confusão na quadra!